Música Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Recomissão A, discute lei radiodivusão. E a quinta semana nem ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Conselho de Imprensa, o presidente RTT-LP, a agência noticiosa Tatoli, a laudência pública comissão A, ne betrata assuntos justiça no Constitucionais, onde discute conaba o projeto Lei Rádio Divisão. Música A proposta concreta, a proposta concreta, a proposta concreta, vai ao Parlamento para elaborar, discutir e incluir o projeto Lei Nome, que será agora preparado. Rádio Fónica, não é televisiva, quer dizer, a Rádio e a Televisão, a regulariza o funcionamento durante. A maneira que a lei não escolheu, quando vai horas mínimas, a Rádio ou a Televisão já funciona. Horas mínimas, horas vano. É o valor da cara que o rádio, o rádio, o rádio e a televisão, a hora de 30, horas mínimas, vano, se dá o que tem. Tem que horas mínimas, vano. Máximo, depende, 24 horas completas, ok, mas é mínimo horas vano. Ia Biba Hanesan, presidente da Comissão A, Joaquim dos Santos Ateten, projeto Lei Nome importante, a regula o órgão de comunicação social Siraya Timor-Leste. Com a comunicação social, com a direita à informação, só que a gente discute, a consciência de que a gente regula as questões de princípios, com a existência, natureza, função, órgão, comunicação social, rede moralista. A categoria RAD, categoria de classificação, ou categoria de rádio comunitário ou público. Depois, rádio, não sei, privado, ou associado, e depois rádio profissionais. A categoria RAD, categoria de rádio comunitário ou público. Portanto, a natureza é lucrativa e não lucrativa. Projeto Lei Baradio Divusão é um artigo 50 resíduo. Radio e Televisão Nibiriz Estadio Legal e Timor-Leste, Hamutuk Televisão Had, Rádio Sanul Risineng. Fatima Pereira, Elugayu, Jemen.